Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Anderson criando mais um vídeo de Subway Suffering Seattle 2000 Gente pessoal E bom pessoal, já faz um bom tempo que eu não gravo um tipo de vídeo assim Deixa eu comprar isso aqui Já tenho eles mesmo e tal Mas eu quero pegar isso aqui Mas você já faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo tutorial aqui né E dessa vez eu vou gravar um vídeo aqui ensinando a vocês Como conseguir a Amy e o Ace pessoal Sim, a Amy e o Ace Cadê o Ace? Tá aqui embaixo né O menu aí que tá bagunçado, não sei o porquê Pô velho, conserta logo esse menu Mas enfim, a Amy e o Ace que tá em algum lugar aqui nesse negócio Acho que tá lá em cima o Ace Aqui A Amy pessoal e o Ace Tão por gata por chaves Sim, ambos estão por 50 chaves E eu vou lhes falar as gatas, tá bom? Infelizmente eu não vou mostrar aqui com 100% de eficaz pra vocês Porque né Eu Já tenho eles Então não vai aparecer pra mim Mas enfim A data pessoal É dia 28 de novembro Vocês vão dar um ok Vão fechar o jogo né Vão mudar a data e vão entrar no jogo Assim que vocês entrarem no jogo O Ace e a Amy vão estar por 50 chaves pessoal Isso mesmo O Ace e a Amy estão por 50 chaves Realmente os últimos personagens da versão chinesa que faltava vim por moedas ou chaves Tirando o Monkbot né Agora quem tá jogando na igreja em Amsterdã pegou todos os personagens da versão chinesa Tirando o Monkbot Por moedas e chaves E aí pessoal Esse foi o vídeo Isso é um vídeo aí pra compensar né Porque O meu vídeo de novidades não teve Por causa da merda do gravador Deixa eu ir pro palavrão Por causa da merda do gravador Que não gravou Então já tá aqui pra vocês aqui Espero que vocês me perdoem com esse vídeo aqui tá ok? E aí pessoal Até o próximo vídeo Fui E aí